A Polícia Federal, com o apoio da Anatel, deflagrou hoje, na manhã de hoje, em Patinga, a operação Paradoxico no combate ao crime de desenvolvimento clandestino de atividades de telecomunicações. O nome mais conhecido, Rádios Piratas. A moradora de uma residência anexo ao imóvel que pertence a parentes do investigado, que foi alvo do mandado de busca e apreensão, autorizou a entrada dos policiais. Foram apreendidos diversos materiais utilizados para a transmissão da rádio pirata, entre eles computadores, mesas de som, microfones e outros materiais utilizados para desenvolver clandestinamente essas atividades. Ainda segundo a PF, os sinais emitidos por rádios clandestinas têm potencial para interferir nos serviços de telecomunicação.